Boa tarde, eu agradeço esta oportunidade para refletir de forma mais alargada, esta eu, a partir da sugestão inicial, acabei por propor um encontramento desta iniciativa sobre este tipo de movimentos sociais e processos de politização de setores católicos. E, como complemento, um bom bocadinho ataque ao outro rato, que é aqui evocando, apropriando de um tipo, de um artigo que depois foi publicado, com o nome de João Pereira. A questão dos comunistas, como é que entram aqui, eu acabo por não abordar de forma direta e poderá ficar com os que não vão, porque eu acabei de ficar com os católicos e os feministas vão decidir. Portanto, a ver se consigo... Ah, depois, se tiver tempo por fim, eu explico o que é que chegou a esta imagem, este quadro do Caravaggio, para enquadrar esta abordagem. E aqui, de alguma forma, aquilo que será uma guião para não perder muito. dos movimentos sociais, o primeiro topo dos movimentos sociais em Portugal, entre 61 e 74. É um pouco neste âmbito que surgirá o enquadramento e a contextualização desta proposta de diálogo e, de um pouco, apontar aquela ideia central que tem de alguma forma valorizar, que é a ideia de que os movimentos sociais, como componentes fundamentais da transformação social, que os veio culminar na Revolução de 25 a 20 e 74, esses movimentos sociais já existiam muito antes deste artigo pornológico, em 61 e 74, a partir de quando, a partir de certa altura, há uma participação mais expressiva e mais organizada de católicos, que se fará a sentido a partir de 65 e mais ainda a partir de 69, e que aí foram relevantíssimos os contribuintes dos católicos para a realização dos movimentos sociais e, por isso, para a transformação e para a revolução que vai acontecer no meio da incidência económica. Este é o objetivo central desta intervenção, desta proposta de diálogo. e depois o segundo elemento é tentar explicar porque é que eu recorro a uma determinada linha de trabalho que se enterá muito no selecionar alguns testemunhos, alguns excertos de testemunhos de pessoas dentro de um leque de pessoas que foram entrevistadas, como protagonistas de todos estes acontecimentos, tinha esta dificuldade de ter que selecionar alguns testemunhos, porque o tempo não permite, e a seleção destes que aqui trago tinham por critério garantir uma diversidade de entender árvores, de experiências, de memórias, e também selecionar depoimentos e testemunhos sobre os quais se acertará, de alguma forma, à base da alimentação, da exposição, muitos movimentos esses que arremetam para processos e para dinâmicas desses movimentos sociais. Bom, posto nisto, contando assim os objetivos, há uma questão também prévia que é importante ter em conta, é que há uma ideia muito divulgada que, no essencial, aponta para a afirmação de que, antes do 27 de abril de 74, não existiriam movimentos sociais, já foram muito conceituáveis os que utilizam, e talvez, num certo instante, muito valorizar o que resultou depois do 27 de abril, mas é verdade que há essa tese, vamos dizer, e depois há uma tese intermédia que é, sim, antes do 27 de abril existiram alguns movimentos sociais, mas particularmente ali, no final de 73, 74, um movimento sindical quanto muito, e sem, com certeza, de ser mais, e, portanto, reduzindo muito o lastre profundo do que foram os movimentos sociais em todo este tempo de história. um pouco também da ideia de que movimentos sociais não seriam possíveis numa ditadura que o regime nunca permitiria um movimento social, e não é assim. Quer dizer, o regime não promoveu, mas a verdade é que eles aconteceram. E, na verdade, há uma vitalidade muito significativa de um movimento social durante o Estado novo, com uma influência marcante dos setores católicos, que aqui não haverá tempo para, mas que não estão, se calhar, devido a muitos estados ainda. O movimento camponês, a luta nos baldios, eu encontrei momentos muito interessantes sobre, ali nas Serras da Roca, a luta pela terra dos direitos dos camponeses, o movimento camponês, e o papel dos católicos, daquelas paróquias da Serra, e os padres que estiveram diretamente na dianteira a apoiar aquelas instituições raricas hoje, e são professores que têm altos e baixos, mas que perduraram o tempo, e que são interessantíssimos. Já não vou falar, a revolta na Badeira, a revolta do Leite, nos anos 30, em que o padre, Teixeira de Fogo, que estive diretamente na dianteira desse processo, fui preso, depois formou-se em Direito, e chegou a ter chegado depois, alguns dos presos que ainda estavam na cadeia, foram 600 presos nessa altura, oficialmente, nessa revolta, e os católicos, em Granja, esteve claramente na dianteira desse processo, as lutas no Rio de Janeiro, outros movimentos sociais, para além do movimento camponês, o dos pescadores, por exemplo, os pescadores de Matos Ginhos, eu diria, entre 67 e 68, em que os pescadores tiveram um papel pioneiro na dinamização desse movimento de luta dos pescadores, durou anos, entre 67 e 68, mesmo no Algarve, das conserveiras, outros movimentos, o movimento de mulheres, que vem de muito lá atrás, os movimentos feministas, os movimentos de mulheres da República e por fora, mas que vem até, alguns movimentos, por exemplo, o NPM, que é criado em 69, é um importante movimento de mulheres também, chamado de militar, entre outros. As Mulheres e a Paz, o Movimento de Mulheres e a Paz, em vários contornos. O movimento estudantivo, as várias expressões do movimento estudantivo, o movimento juvenil e o movimento da Juventude Trabalhadora, a criação do MJT, o Movimento de Juventude Trabalhadora, essa é uma experiência curiosa, que junta católicos e comunistas a partir do povo, mas que se torna um movimento nacional, com gente que vem da Ação Católica, o Rufino Cunha, Henrique Sousa, e portanto, esse é um movimento que esteve criado também ali por 68, 69, e depois tem o papel importante até ao 25 de abril. O movimento pela liberdade de expressão arrancou, mas nunca teve grande sucesso, mas foi um movimento contra a censura, e esse nunca teve grande... E depois há aí outras expressões de movimentos sociais, que é também, se houve ou não, o movimento social dos desatores, os dos atores de consciência, o movimento anticolonial. Há uma memória, há um conjunto de pluralidade de dinâmicas, no que foram os movimentos sociais, durante o Estado Novo, que não podem ser solidarizados, não podem ser exclusivos. Há a questão, o Pá, este enquadramento, passaria a este segundo ponto, que é a questão que se impõe agora, que é o conceito de movimento social. Há pouco, o Dr. Marcos também falava já do Alain Corrêne, do Rémy, Castro, há um conjunto de teóricos, no campo da psicologia, que têm muito trabalhado as questões que têm estudado, e com intervenções com a expressão também para a área da história, há os estabilhos dos movimentos sociais, e esse é todo um processo que em relação ao Portugal está ainda muito por trabalhar. Dos conceitos de movimentos sociais, nesta liga, nesta genealogia conceptual, eu acabei por valorizar particularmente o conceito de Maria Glória de Borne, uma socióloga brasileira, Maria da Glória de Borne, que tem vários estudos publicados sobre os movimentos sociais. E qual é a ideia e qual é a definição do movimento social? Os movimentos sociais, para ela, comportam ações sociais e políticas identizadas por atores coletivos, e são sujeitos coletivos, atores coletivos, que aparecem numa determinada conjuntura específica de relações de força numa sociedade. isto é, no livro de sociologia dos movimentos sociais de 2014, ela tem uma vasta linguagem só sobre movimentos sociais. A tipificação dos movimentos sociais, as suas principais características. Primeiro é a característica da ação coletiva, incorporada, são grupos organizados com uma ação coletiva, tendo um determinado fim ou um determinado alcance social. Uma segunda característica é a da continuidade e da permanência. não basta haver um ato episódico, um acontecimento isolado, segmentado, para se falar do movimento social. E por mais alargada que seja a dinheiro, o envolvimento e o impacto que possa ter. Portanto, o movimento social implica também este requisito da comunidade e da permanência no tempo de ações no agir coletivo, organizado, com a questão de continuação, na intervenção de carácter sociopolítico ou cultural. Um terceiro elemento são os seus requisitos orgânicos e funcionários. Distinguindo sempre da institucionalização, de partidos políticos ou daquelas que for as funções de governo, de representação política, os movimentos sociais têm alguns requisitos orgânicos, funcionários que é uma organicidade básica, mínima, por mais informal que seja, havendo sempre de algumas expressões de liderança, uma relação de liderança-base, esses são outros dos requisitos. Um quarto requisito é a capacidade, ou as capacidades de mobilização social. E um último requisito que é, por exemplo, um conceito que hoje nos é muito próximo, que é o ser incapazes de dinamizar o empowerment da sociedade civil, de organizar depois, através de uma atuação em redes, de mobilizar competências, capacidades, potencialidades. É totalmente à volta destes elementos de caracterização agora, agora, e por exemplo, é muito interessante avocar este conceito de movimento social. Agora, o quadro deste necessário esforçamento do conceito é a contextualização na sociedade portuguesa, a contextualização destes movimentos sociais na sociedade portuguesa. E aqui duas outras histórias, histórias de empoderamento, portanto também não permite e para não expressar muito, mas há alguns ofens elementos importantes também para a contextualização dos movimentos sociais. O ser, uma sociedade profunda e desigual, extremamente injusta, com níveis de expressões de pobreza da mais descansa, essa é uma componente que pesará muito na intervenção dos movimentos sociais e para os católicos também. Portanto, aquela ideia do António Ferragones, de 1957, da miséria investida, a miséria investida do nosso mundo rural, a miséria investida do conflito. De facto, nós hoje, acho que teremos muita dificuldade da sociedade, a pertencer, a ter uma compreensão, apesar de sermos o país com as disparidades, as asimentarias mais acentuadas na Europa, temos todos memória de situações de pobreza, do que eram bairros lá, do que são as situações extremas escuras, mas aquilo era outra coisa e acho que essa dificuldade é um Portugal outro, negativamente outro e foi muito engorgulhante, quando são as cheiras de Lisboa, o impacto do que é que o que tem, é que a gente se apresenta, no furo, a gente não merece os cantos, isto existe, e portanto, e depois a importância dos cantos de feios, do ir, do conhecer, do crescer, finalmente existe, isto é verdade. E sem esta componente da, desta escandalosa e extrema desigualdade, esta contextualização não ficará a cumprir nenhum. Um outro momento, o que é que resulta, acho que é interessante para contextualizar estes os sucessos, que é, assim só a passada, as conclusões do segundo inquérito, está a partir do convívio pela junta, em 63, 64. Os estudantes universitários, seriam, à época, cerca de 25 mil, não exatamente, mas seria aproximadamente 25 mil estudantes no país, nas universidades. É um universo, não é nada de soltar, porque começou, não é, e depois, só se cerca de 4% era um funcionário para o trabalhador. É importante também perceber isso, quem era a universidade, e boa parte dos universitários, as leituras, as referências, aquilo que eram as leituras de referência, o encontro era de uma grande leitura de referência. O resto eram algumas revistas, uma ou outra, uma revista estrangeira, a Riematres, livros que as pessoas quisessem, era, é, de facto, impressionante, um imitado leque de reflexão, de acompanhamento, de debate, de leituras. E isso diz muito também do que era a sociedade portuguesa, do que era a universidade, naquele contexto da sociedade. E onde está esses 4%, são esses 4%. E dizem que o aumento de沙� FLÁXI NURÁ, de acordo com um chilginho pensado GOLÈRRO, Eram os operários no setor mais especificamente. Ou esses 4% eram os caixa operária, digamos, de um par commercially em que médio operário, ou seja, muitos operários que eram, não eram os operários já mais especializados. Sim, é interessante ver de onde estão esses 4% Que têm uma vida diferente de China Um dos meios mais politizados até É neste contexto que nascerá o despertar dos católicos para a ação política E aqui estou de uma conclusão Se pode dizer de um minuto que o João de Pereira Há 70 estes processos, situando-me no tempo que diz ele O despertar dos católicos para a ação política contra a ditadura Foi acelerado pela campanha do Berro da União Até aí não havia grupo de católicos que se opusessem ao regime Mas a partir dessa campanha Começou a haver movimentações a baixo assinados A Carta do Bispo de Porta São Osado E o movimento foi-se dilatando Foi-se enraizando com ligações em todo o país É a partir dos anos 60 que este processo vai lentamente crescendo Da comunicação E como é que ela se faz E aqui Fabiá Ponte com o quarto topo Que é Do compromisso social à consciência política O despertar para as questões sociais A aproximação aos problemas da pobreza Vão ser o ponto de partida Em um dos casos de determinado Atrivo-me a referir agora Como elemento de contextualização O depoimento do José D'Arta Moura Na altura, estudante da JUC É um curso de 67, 68 Diretor de um encontro em 69 Diz assim A JUC passa-se a citar A JUC em 67 E ele de 71 e 69 Teve um destacado papel Nas respostas aos problemas gerados Estrangeiros de Lisboa Na noite de 25 para 26 de 90 de 60 Aí a JUC e a JUC Não só os estudantes das universidades Como os municípios Mobilizaram-se para o socorro Às vítimas da JUC E a JUC A propósito da JUC A JUC A JUC como um ponto de iniciativa De coordenação Da intervenção social Da ação emergencial E depois fala do impacto Do choque que foi Aquele para as barracas E depois Passou a outra parte Mas o evento Onde ele fala Depois Já incorporou Assomilhou-lhe E refletiu Fala das canções Da música de intervenção Da viola Há importância Tem simbólico Algumas das músicas Como Bidonfim Resumem com essa ligação Nascem daquele contexto De contacto Com os barracos sociais Lembro A ligação Que através da JUC Naqueles anos Estive com o barracão Ainda cantado em francês Aquela é uma das composições Que não sejam as desigualdades sociais Nem tal Falam naquele barracão Láctea de Lisboa E fiz-te parte No meu primeiro disco Lá depois Proibido de passar Natal Também a canção É Natal Apresentada Na última edição Do programa Deste de princípio Em dezembro de 69 No estado Com a fase de transição Mas ainda na JUC Aquela é Na abertura Permitida Do programa Proibido Uma vertente De quem semeia Ainda no mundo Outra dessas canções É Paz Ao gente Embora se agravado Um pouco mais tarde Dito a procurar Francisco Reflete Aquele tipo de militância Em 1967 E seguidos Reflete Em seguida Deste Curto Depoimento Desta seleção Depoimento Do José Barata Amor Há aqui três Iquitos Destacados O contacto Com a realidade O descer Ou aumento De baixo De lata Com a pobreza O que isso provoca De questionamentos Talvez De um dado Com o início A vontade Da denúncia Que está Eu até Tive Para dizer No sentido O José Barata Amor Que na altura É estudante De Júpiter A cantar Música É Estar no momento É magro Aquela música Porque é um católico A rio De viola A cantar Aquela música É natal Quem dizendo É difícil Não ficar Muito emocionado Para magro Para magro Então A viola Ultimamente A música A intervenção A música Para a voz O palento Há uma Que é Era da Choca O Cezá E Depois vai Ser A RTP Na altura Começou A ser Alcorário Mas tu disse Depois entrou Na liturgia Também vai Na viola Essas músicas Isso quase que Substituiu As canções Tradicionais A nossa A nossa E Isso é muito importante Quando eu Estudio Para a camora E aos campos Té Eu ouvi Pessoas Que se Entram E também E o E o Fanei Era ali Uma Comunidade Mista Isso tudo entrou Mas isso é muito importante Estudio entrou Para a politização Quem não percebe Isto não percebe Até para voar Ou outras Ou as Giras Porque a São Luís Também teve Uma canção Que era Uma letra Da Sufís Exatamente Que era Do Fanhais Portanto E o Fanhais Também fez O Sim Portanto Há aí um Corpo Muito importante E falar Que tem um Depesito Também Que se Impô Eu Que eu Assisti Até à Meia-noite Não Era Isto Portugal Era Outra Tem Era Era Uma Realidade Que toda A gente Via Que havia Ali Um Outro Portugal Possível A Viola O Sosário Borga Não sabia O que é A Viola E quando Vai para A Troca Em 70 Fazes Troca 70 72 O que é Que faz Vai para a Troca E compra Uma Viola Talvez Não sabes Que está a Viola Não Há alguém Há a Saber E leva A Viola E um Cancioneiro Deixou Mas isso Não tem Como é Isto É Exatamente Estavam Estas Canções Então Há Aqui A vontade Do compromisso Social E O ganhar Consciência E A Tem Que O Portanto Muito Do Potência Da Denúncia E Do Potência O Outro Tópico É Nem toda A politização Resolviu do Compromisso Social Houve muitas Outras Formas De Despreparo Para Compromisso Político Para a Politização Que não Resolvavam Necessariamente Do Compromisso Social Do Contato Com a Realidade Que Quem foi A guerra As Incongruências Do Regime Maria Augusta Souza Diregente Nacional Internacional De Jog Vai A Moda É Diregente Vai A Moda Mas Diz Com a Politização É Pois Vai A Moda Vai Visita O Trabalho De Jog E Vê Acorda De Manhã Com Ruiz Estão Eram Aqueles Carros Os Carros Fechados Por O E Eu Fiquei Transtornada Por E Escrevi Logo Lá Um Artigo Fui Para Evangelho Fundamentar Para Sair No Jornal Não Podia Ser Tudo O Artigo Censurado Para Maria Augusta Já Era Muito Censurado Sim Mas Ali A Partida 178 Passou A Ser IEF Nessa Fase E Para Ela A Censura Pou Estilo Dela Nos Seu De facto Trouxe Que Finalmente A Policização Não Toda A Policização Resulta Só Do Compromisso Social O Top 6 Do Compromisso Social E Do Ganhar Consciência Política Nem Sempre Implica Um Movimento Social Porque Houve Vários Processos De Profundo Empegamento Social De Empegamento Social De Católicos Mas Isto Não Está Necessariamente Obrigado A Compromisso Ao Movimento Social A Justiração Do Movimento Social A Com Integração Em Organizações Que Já Desenvolve Um Trabalho Social Em Estes Pontos Para Católicos Que Está Nesta Faça Também Por Compromisso Social Em 72 Comuniu-se O Estudo As Ciências Sociais Está Em Lisboa Eu Leio Desenvolvado Sentia Desigualdade Social De Uma Forma Profunda Sentia Desigualdade Social De Uma Forma Profunda O Amigo Judista Trabalhava Quando Voltar Na Instituição Unido E Convudou-me A ir Conhecê-lo Foi Para mim Um Sozinho Muito Grande Não Conheci A Problemática Nem A Situação Das Mulheres Prostituídas Escutei Histórias Inhabitadas De Efeto Vidas Procorridas Por Violências Estrelas Daí Consciência Para As Profundas Desigualdades Existentes Na Sociedade E Decidi Tomar Partido Quando Me Confrontei Com Rapadinhas Que Uma Mais Novas E Mais Várias Quando Consegui Criar Uma Relação Para Me Contar As Suas Vidas Chegava A Casa Com Corpo A Conhecido Porque Nunca Imaginei Que Houve Vidas Tão Violentas Que As pessoas Tivessem Procurrido Um Poder Tão Violento Tão Cheio de Tráculos Eu No Menino Adquirei Consciência Sentiam Como Se Estivesse Numa Leia Onde De Um Lado Estavam Meninos E Meninas Crianças Filhos De Raparigas E Mulheres Que Nada Tinham E Do Outro Lado Estavam Os Outros Que Número E Pensar Mas Que Sociedade É Esta Que As Entrias Sociais Estamos A Criar Como É Podemos Contenir Para Isto Mundo Porque Tem Que Mudar A Isto É Estes Mundo Não São Os Casos Pessoal Unicamente Não É Uma História Isoada Ela Representa Também Outras Intender Outros Mundo Recursos Esticatólicos Que Ganham A Consciência Social Que Ficam Profundamente Politizados Mas Daí Não Resulta Um Movimento Sucessório E Agora De A Conscientização A Politização E Os Movimentos Sociais Os Movimentos Sociais Como Concava No Início Acabei De Selecionar Como Proposta De Abordagem 2 Contra a Guerra Colonial E em Relação aos Feitos Espíritos Portanto Fica Muita Coisa Para Conversa Porque Estes Dois Porque O Tempo E Porque Também Nesta Prefeitura Não Estão Tão Concerto O Movimento Contra A Guerra Colonial No Fundo Como é que Este Movimento Que Acaba De ser Um Movimento Pela Paz E Contra A Guerra Como é que Vai Crescer Os Meios Católicos Nos Primeiros Anos 61 63 65 Estão Na grande Realidade Dos casos Muito Identificados Com a Lógica Da Legitimidade Da Terra Aliás Aliás Vimos Isso A partir Do Encontro Na Fundação Marcos Soares E Marcos Em 61 O Encontro Quando Touve A Posição Sobre Os Acontecimentos Na Índia É Um Discurso Social Mas Já Chegamos A 63 Em 63 Já Tem O Registro Completamente Feito Já Uma Lógica Tudo Aquele Jornal Tudo Eu Só Sobre A Questão Da Paz Já Tem Já Tem Já É Um Cidado De Viaja Há Um Processo Ritual Lento Que A partir De Sim Por Resolvas Vários Por Motivos Vários Por Canímos Confluentes Mas De Origem Muito Versicável Desde o Poema Acho Que a Questão Toda Determinante Foi É Verdade Que Pusou Muito O Discurso A Dinâmica Internacional O Discurso Católico Noutras Partes Noutras Paragens A 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 Descolonização Contra Comunidismo Contra a Guerra Comunial Isso Desou Os Discurso Do Papa O Magistério Isso Desou Desaram As Realidades Completas Com que Cada um Seia Confrontando Os Momentos Agora Eu Acho Que A Medida Que A Guerra Foi Chegando As Pessoas De Sente Sentida A Medida Que Foi Chegando A Casa A Gente Então Ao despertar A Consciência A Policização E Há um Problema De Amadurecimento Da Geração Que Era Os Estudados Esperavam Entrar na Vida Ativa Tem A Guerra Diante Do Serviço Militar O Estado Militar Entram Uma Guerra Que Começa Sobretudo Os Pais Informados Para O Povo Há uma Coisa Que O Povo Era Alimentado Com Ilusão Que Era Fazendo A Guerra Podiam Ficar Na Escola De Uma Perspectiva Que Ainda Se Mantinha A Legitimidade Do Povoamento Mas Os Quais Perceberam Que Tinha uma Vida Todo Encerrado No Passar Família Que Tavam As Dessas Mulheres Para Para Um Dramar Como Era Dito Isso Há uma Geração Que Eu Penso Que É Preciso Às Vez Consider Desculpa 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 Que O Discordar As Pessoas Começam Por Discordar E O Discordar Tem Uma Coisa É Um Pequenho Passo Para Lidar Com O Medo O Medo Não Desaparece Um Desaparece É O Medo O Medo É Um Fator De Politização Desculpa Ou Resignam Ficam Resignados Ou Pequeninhos A pequeninos Passos Vão Aprendendo A Descordar E Depois A Sobreviver E A Fazer Contatos E A Esta Convelhação Entre Descordar O Medo E Descordar É Uma Coisa É Um Mecanismo Psicológico E Social Ao Pegando Nesta Nestes Doze Medos Que A Questão Do Medo O Ser Ganho Para A Coragem Termar Se Aflito E Osar Há A Mesma Não Sou A Ter Viver Estudido Osar E Vencer Não Era Para O Portanto Osar Osar Uma Borda Até Que É Muito Forte O O Senhor Borga Queria Falar Agora Fala Desportado Para A A Guerra De Daniel Era Dirigente A Consciência Social Só Integrar O César Borga O Seu Comentro Para Chegar Aqui Eu Como Gosto A Trabalhar Como Operário Depois Dirigente Da Joca Destaca-se Como Dirigente Naquela Zona Vem para A direcção De César E Fica Como Dirigente Livre E A Sua Consciência Social Torna-se Muito Apurada E Pus A Politização Porque Como Dirigente Livre Fica Com a Tarefa Em Lisboa De Ir Ao Parreiro Era A Tradução De Lisboa Vai Ao Parreiro Baixa Baixa Da Da Baixa É isso aí. Não será compreendido sem a faixa do trem, não é? Eu acho que é em 1978, é assim que eu se apresenta no encontro que eu venho. Eu fui lá, porque era o estudo do Palau de Arquim, desde a questão da chegada ao Marx, que é uma coisa que foi depois, em 68, ainda que em 78 haja a exclusão do Palau de Arquim, que era em 68, que para a convergência é o maior, mas é também uma coisa muito importante, que é a conjugação entre a guerra do Vietnã e a ocupação da Checa de Arquim. Isso também perturbou muito. Como é que o tempo situado no cenário de Bóra, o contexto atualizado, da sua parte para a guerra, em 70, 70 e 70. E vou voltar a 67, portanto ele está na direção da JOC, e como é que se desperta esta ação contra a guerra criminal. Ele, que é também, ele e tantos outros destes mais católicos. Como passo a citá-lo, nós tivemos alguns JOCistas que morreram na guerra. Lembro, em especial, do caso, um jovem da Seção de Santo Contestado, que veio da Guiné, reintegrou-se das reuniões na direção de Sérgio Sérgio de Lisboa, mas que estava completamente passado. Morreu de 115 dias depois. Veio com doenças, doenças, com muita tosse, falta de ar, foi um hospital de medicamento e morreu neste país. No final, nos juntaram a se subir os JOCistas. O relógio falava-se com revolta, da guerra em contra a guerra. E ele não morreram na guerra, mas morreram por causa da guerra. E tocou-nos muito, porque foi uma pessoa que a gente devia morrer. E toda a gente conhecia gente que morreram na guerra. É aqui que esta revolta. Ele era um deles. E um deles morreram. E há aqui que, é esta, isto é o clipe. Há aquele JOCista, por exemplo. Um outro processo também deste ganhar coragem, e querer perceber, e querer questionar, é a socorro também do depoimento dos JOCistas. entre os dias, falando dos dias de 69 e 70. Dizem-lhe, isto é o clipe de explicar, como é que, como é que, como é que, como é que, este, esta vigagem, como é que acontece, este, 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 querer agir, querer fazer alguma coisa. E o movimento, o movimento social. Para a tomada de consciência sobre a guerra, determinadas conversas revelaram-se muito importantes. Lembro-me de capitães, do meio, do fim das suas condições em África, com quem era possível conversar. Lembro-me que organizamos este tipo de conversas com alguma facilidade, em pequenos grupos, em que as pessoas podiam estar à vontade, corrigindo no fim do ensino das universidades. Lembro-me, por exemplo, de uma conversa com o Fernando Gomes da Silva, que foi este ano em cultura, que foi este ano em Portugal, e que esteve em África. E sei como foi muito importante para alguns de nós, ouvir a descrição do que ele fazia do que era a guerra e a injustiça da guerra, as violências praticadas. O testemunho pessoal de quem estava envolvido no dia da guerra, creio que foi muito importante para a tomada de consciência. E isso, os mais cabólicos, podiam-se fazer, porque fazia parte da vida, fazia parte do nosso modo de ser cristão. desde pessoas confrontadas com as outras aquilo que viviam e conviviam a sua fé, as opções que tomavam, os sentimentos que tinham em relação àquilo que viviam. Era preciso falar da vida. Ora, falar da vida, porque estava a falar da não-vida, do que o regime não nos deixava a viver. Aqui, nesta parte, certamente, neste sete do testemunho, é que temos grupos de confiança onde era possível falar com a vontade e convidado a alguém que pudesse trazer a brincadeira desta realidade. O outro elemento que é a importância do testemunho e depois a ideia da consciência, tomada de consciência. E de como isto é importante para a tomada de consciência. E depois da tomada de consciência, ligado às razões da fé, sentir-se, no fundo é, sentir-se reforçado na coragem e encorajado a agir. A encorajada a agir há, é a partir de 165 que esta viagem de Estado. Há um documento importante, que é um documento do 161, do 161 patólico, de 25 de outubro de 1965. É um trabalho de arquiteto. É um documento importante. Mas acho que, depois, determinar-se, se isto fará sentido ou não, mas a ideia que tenho vindo a construir é que há uma intuição a que ele está diretamente também ligado, não esqueceu, mas com um contributo muito particular, que é perceber que, talvez por um certo desmovimento de ação católica, que era muito importante... agredar católicos para uma intervenção conjunta com católicos. E juntar os católicos que vinham do meio ao prado, da LOC, da JOC, com os que vinham do meio ao necessitado, com alguns intelectuais, e criar convergências, agredar, mobilizar esses católicos que estavam a agir no seu mar, a partir da ação analisada no seu movimento, mas criar confluências para a gente enquanto católicos. E, nesse sentido, acho que um instrumento do 101, que fala, particularmente, também da questão da guerra, da guerra colonial, entre outras questões, da sociedade de fevereiro, mas dá, primeiro, um foco relevantíssimo a este nível, que tem este meio de ser, esta visão do arquiteto, desta nova arquitetura, para a intervenção política dos católicos. E, nesse sentido, eles eram conhecidos como um casal. Isso era o casal que estava na Coreia, o número que tinha, e ela teve muita coisa, muita coisa que tinha, as crianças, tudo isso também. Ela tinha uma visão que não era a visão que a ação católica tinha. A ação católica tinha uma visão mais restritiva, mais afirmada. Essa gente, não vendo essa experiência, tem uma visão mais afirmada. Portanto, eu vou ao encontro muito do que disso. E o espírito organizado, como era o meu, o nome era a pessoa organizada pela formação, e a mulher era um retiro. A mulher, acho, toda... Quando se vai mais fundo, e se contactou com algumas pessoas, algumas já morreram, a grande maioria está de acordo com a Natália, portanto, foi uma grande influência para o... Foi um casamento realmente socialmente muito diferenciado, mas realmente paixão, amor, essas coisas que introduziram uma diferença. e os operários, portanto, este tipo de coisa que tinha, a gente tinha de ajuda, é nesta altura também a pragma, nesta altura, e que também incorpora esta mesma ideia, esta mesma ideia, e trazer os operários. Quem ainda... E falando com as pessoas que foram da LOC e da Jó, não, o único que estou... Ele nos contactou, não, vocês têm que estar aqui. Então, esta, em que corresponde, eu penso que há momentos, de me dizer com algo de segurança, que é esta ideia, esta oposição. Não, temos que trazer os operários, os mais destacados de gente, para a verdade agirmos conjuntamente. Ali há uma coisa que há de estudar, que é essa dinâmica, até que ponto, tinha suja-se dentro de uma lógica. organizativa política, saída do meio católico, para contestar o justiça, e como algo relativamente. Depois, o Dr. André e outros, da Serena, onde assim, há de formar, aqui, durante o tempo, de uma esquerda católica, não pensei, nem terei a sujeito. É o México, só dizer uma coisa. Que atraía, e gente que tinha passado, praticamente um tempo imóvel. Ora, nós sabemos que o Alçada, andou, nesses contatos, não sabe, era mais, um esticoso, porque era um imprimista. Mas, porém, isto não é para a gente estar, não se grata. Está acabado. neste processo, relativamente a, eu já estou a demorar muito tempo, não é? Não, 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 não. Eu já acho que faz a, a, não é imprimista, não sugerir que se, se isso a suplência, quando se percebeu, para mim, não se preocupe, não se sou uma pior, é que se sou um ar. Eu acho que há, aqui depois, um outro momento, que é, o, este processo, a partir de 65 a marco, o momento do 7 e 1, nesta, a intervenção dos católicos para uma organizada relação à ação da guerra, e no criar bases para este movimento crítico relativamente à guerra, e para a ação relativamente à guerra, que tem um momento, o Luís Mouto chama, um momento de similão, que é, a, a vigília de São Domingo, e que é um momento, a vigília de São Domingo, eu queria que eu dizer que o 7 e 8, que é o momento de uma primeira ação organizada, assim, grande, alcance, maior alcance, dos católicos contra a guerra, e com um grande impacto, uma coisa muito bem pensada, muito bem estruturada, e depois, com uma coisa, já havia uma rede de contatos internacionais, porque isso, sai imediato, porque há uma repercussão, e se derrava, tem dois, tem dois meios, que eram, três, fundamentais, a França, a Orana, e então, a outra. não se pode ser comprovado, porque vemos as revistas internacionais, como é que eles acompanham a evolução desse católico. o José de Borja, o José de Borja, o José de Borja, na altura, estava já como jornalista, no sobre-se-lá, não tenho um curso, também, interessante, pois no meu reino. Ele está como jornalista, e então, no documento, nesta regia, de 68, ele ficou com a pareja, com os membros, com o SEMU, para fazer uma ligação à comunicação social, disse mesmo, e diz que, então, eu tinha a pareja, que era, com essa, que eu tinha como área jornalista, a contactar, os representantes das agências internacionais, para, naquele momento, houve toda uma preparação, estavam já advertidos, não sabiam exatamente o que é que ia acontecer, mas, para ter uma informação, para estarem prontos a divulgar, e essa é a ligação, essa divulgação, da imprensa internacional, acontece, portanto, é essa a articulação, entende, então, foi o momento, desse movimento, que, sobretudo, a partir de 69, é um movimento, que não irá parar, que é um movimento, muito importante, de intervenção, contra a guerra, contra a guerra, com a União, mas, o movimento, contra a guerra, já tinha, pelo menos, dois ou três, grandes momentos, que, o papel dos católicos, não é, muito vincado, e foi, daquilo que tinha, a primeira manifestação, que se faz, contra a guerra, contra a guerra, no Vietnã, é, em 67, a 21 de fevereiro, de 67, e, de ver absolutamente, aos católicos, inclusive, há aqui, também, uma atribuição, com, com, com ativistas, do Partido Polista, mas, justamente, foram os católicos, os de, económicas, e, depois, também, do técnico, essa, foi a primeira manifestação, ou, a segunda manifestação, importante, que há, no Porto, em janeiro, janeiro, de 68, e, essa, mais ainda, com o papel, de direção, de ativistas, de dirigentes católicos, que, quando o embaixador, dos Estados Unidos, vai ao Porto, ele vai visitar a universidade, e, depois, ao fim da tarde, tinha, uma, uma, uma ação, de, com decoração, em ser, com decoração, no, 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 e, há uma grande manifestação, foi-se a parada de católicos, é, realmente, dirigida, por, dirigentes do movimento católico, operado, e universitário, é, sério, mas, eu, que foi, um local de, 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 organização da manifestação, e, essa, a grande manifestação, essas duas grandes manifestações, normalmente, só se fala, a da outra manifestação, que há, em 25 de fevereiro de 68, que é que é lá à frente, a embaixadora dos Estados Unidos, que a polícia, depois havia uma grande repressão policial, mas, aí, também, os católicos foram, diretamente, parte, decisiva, naquele grande processo, o avante noticia, essa manifestação, e diz, o estudante, Jorge Silva, não, foi-te, era um dos católicos, é o único que é referencial, como, tendo sido, tendo sido detido naquela manifestação, mas, essa foi muito conhecida, claro, depois sobram os cães, e, aí, há uma, uma ação bárbara, tudo isso, então, há um massacre, não, se, mas, nestes processos, o papel, dos, dos, dos movimentos católicos, neste movimento pela paz, é, porque, e além das manifestações, gritava-se, contra o Vietnano, e, e contra a guerra, em África, ou contra a, não há guerra, e também contra a guerra colonial, esse é, tudo um processo, que está, pouco trabalhado, e, pronto, a outra, que parece, estou, pois já, 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 tivés, 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 falado, uma reteja, que é, o movimento em relação, aos preços políticos, e, pois, o movimento, a defesa dos preços políticos, também, neste movimento social, desde que há preços políticos, há iniciativa de soberania, dos preços políticos, desde os anarquistas, muito antes, ainda durante a República, nos primeiros anos, a partir dos anos, as muitas iniciativas de soberania, dos preços políticos, muita clara, nos estia dos preços, de soberania, dados com os presos, de intervenção no plano internacional, para denunciar a situação das prisões, e dos presos, essa é uma questão longa, os preços políticos, só no caso ou no outro, no caso ou no outro, mas, como o caso de isolados, como aconteceu também, em relação à guerra, o movimento da paz, que, em relação aos preços políticos, há, que só participam em baixa, em baixa assinada, em que se subscrevem, há alguns momentos, há um momento, e portanto, em relação a denúncia, a situação dos presos políticos, em que vários católicos, são subscrevíveis, mas, o movimento social, o movimento social, é de facto, é a partir de 69, de forma organizada, e, e aqui, porque, é quando, é quando, também, como em relação à guerra, é quando, e à medida, em que, a prisão, foi chegando aos católicos, que é a partir, das pessoas, se separam para, para um maior conhecimento, para uma compreensão, uma ilusão, é se isso, de alguma coisa, e é aí, que, que, e mais, o movimento social, e há aqui, com este processo, Maria Eugênia, agora é um bom, é uma, é uma figura, fundamental, para, esta, este movimento, organizado, a defesa dos preços públicos, a comissão de escopo, já lá em, nasce em 1969, a comissão nacional de escopo, aos preços públicos, mas a comissão nacional de escopo, não é um movimento, é uma parte da movimentação, a comissão nacional de escopo, nasce em, em 1969, mas, muito antes, com, Maria Eugênia, a Maria Eugênia, se existia um processo, de intervenção, de defesa dos preços públicos, e, então, está a juntar pessoas, para defender os preços públicos, e, e organizar-se, para denunciar a situação dos preços, há muitos outros processos, em que a Tóquio, tiveram uma intervenção, mas, são casos isolados, agora, para criar um movimento, Maria Eugênia, a Maria Eugênia, foi, de facto, crucial, e porque, ela, forma-se, enquanto assistente social, foi o único deputado, até o Vanzinho, que marcou, também, muito, do ponto de vista teórico, e da vontade de compromisso, há um elemento importante, que é, em sentido, hoje, que o golpe de banja, o capitão Varela, o bom dizer, e aí, que vai marcar, a aproximação dela, à prisão, ela também, é detida depois, passou-me a semana na prisão, é detida depois, do Espirito, que ela, o capitão Varela, o objetivo, em, em Beja, ela desata, para Beja, para entregar, para o marido, a peste, e, 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 acaba por, quando ela regressa, aos boa, é detida, fica uma semana, fica uma semana, sem conseguir dormir, é, o discrimo dela, é, o discrimo dela, é, o muito, é, o sistema, havia uma tensão, fazer, dizer, como reagir, e, durante uma semana, não dormir, não te diria, mais, é bom, mas, vamos contextualizá-la, a Maria, o Jair, no Brasil, vou citar-la, do, aqui é um documento, ela já é, vou ter a oportunidade, falar com ela, tem, entre várias coisas, que estão, na, 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 no online, há um depoimento dela, para, o, centro de documentação, 25 de abril, o projeto de história oral, de 2000, há um importante, importante depoimento dela, e, passo a citar, fui tirar o curso de assistência social, e tive muita importância, dos professores do Padre Abel Verzei, com a depoimento de social, da igreja, com o Econômico, e, depois, com outra coisa, antes de começar a trabalhar, fiz estágio, o estágio, obrigava a estar, em contato com a realidade social, e a ir para o terreno, aí, eu fiquei revoltado, completamente revoltado, e é nessa altura, que nasce, completamente, para mim, a consciência política, ela, nasce, a consciência política, é daqueles processos, no contato com a realidade, mas, eu já não me lembro, eu não me lembro, aquelas famílias, que eu vejo, de militares, altas patentes militares, no país, criada pelo avô, que também, foi uma alta patente, do exército, casa com, um grande dignidade, e era nessa história, que estudiam, no exército, que não tinha este contato, com a realidade, e, e, para os bares, aqui em Lisboa, e, para os bares do Lata, nasce, como ela diz, aí, a revolta, e, depois, a consciência política, mas, ela vai mais longe, e, o seu compromisso, em relação a este movimento, tem a ver com a prisão do marido, e, 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 na sequência, das muitas visitas, aos presos, o, o, que é o velhão da volta, está preso em Lisboa, e, depois, vai na prisão, e, na sequência, destas visitas, no contacto, com as outras, quase tudo, mulheres presas, familiares presas, criam-se laços de solidariedade, complexidades entre elas, as histórias, o, 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 subagradado, alugavam casas para quem fosse para lá, quem tinha maiores possibilidades, alugavam a casa, porque a visita era na manhã de sábado, na manhã de domingo, e, então, ir e vir, algumas pessoas perguntavam lá e diz, e, a casa da dona anunciada, uma senhora que recebia, no sótão, tinha um espaço para receber, pessoas que vinham visitar os seus familiares, e, havia pessoas, que, isso é interessante, que alugavam casas, sabendo que familiares precisavam de ir a visitar, que eram melhor oportunidades, para que pudessem visitar, não tinha ninguém preso, essas falam a soberaniedade, e ir, ministros, juntar, estar juntos, com o, isto criou redes, ah, vamos escrever, vamos escrever um governo, portanto, criam-se aqui, é aqui que nasce o movimento, e ela, ela é um furacão, a, 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 a Maria José, a Maria do Bom, não sei, ela, é uma pessoa que, eu não a conheci, mas o vinho, dá para perceber, nem o vinho, é uma pessoa que faz o cristiano, leva tudo, uma vez convicta de uma causa, leva tudo, e faz tudo, e vive, inteiramente, só para, e ela, é assim, é uma pessoa que, está muito inteiramente cálula, e teve um patrão de comunidades, aqui, ah, é um dos comunistas, que estavam fazendo as prisões, e ela, há uma ligação, uma outra mulher, que é a Maria Bernadine, que é, era estudante universitário, e o seu marido, era um interagente sustantivo, está preso, em comunista, em prisão, há muitos anos, e, e estas ligações, foram muito importantes, com vista pessoal, ficam muito amigas, ela era comunista, ela era um interagente comunista, ligam-se, e, e, e depois, vão soltando pessoas, para, no primeiro momento, estamos a falar, sobretudo aqui, de 63, 64, que é quando, o verelo, vamos estar, em comunismo, e, 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 tanto, muito antes da comissão, há esta, esta dinâmica, esta, este esforço, de juntar gente, para defender os presos, em 69, nasceu, a ideia da comissão, o Partido Comunista, há muitos anos, que andava, com a ideia, de criar, um movimento, uma organização, em 69, criava a solução, mas, eu acho que é para o que ser, formado, para criar, a comissão, criava, em 69, mas, uma coisa, o que pensam, aquele conjunto, 12 padres, não sei quantos, dirigentes, arquivistas, que falavam, haviam atores, que estavam, no torino, que eram, os viremos, os ajustes, haviam, todos, os viremos, os viremos, os viremos, os viremos, os viremos, havia um conjunto, e, depois, haviam, aqueles que davam nome, que davam prestígio, que estavam também, e contribuíram, para aquele quadro, de padres, de abençãos, bem-teleiros, um conjunto, de católicos, que também, dão força, dão desutilidade, havia um problema, dos advogados, assim, que era, porque essa, comissão, também, tratava, de lado jurídico, sem garantir, que no plenário, houvesse outras intervenções, mesmo se não, deixasse, parte jurídica, implicada, uma parte moderada, diferente, havia muita gente, que trabalhavam com essas coisas, mas tinham um certo medo, da clandestina, o medo, porque as pessoas, tomam famílias, tomam nome, depois, havia muitas coisas, perante a radicalização, essas pessoas, não necessariamente, acompanhavam, a gente, eu vou, a gente, eu vou, a gente, que vence os meios, é um caso à parte, é um caso à parte, mas, a coisa, há a presença, também, do manual de Serra, que toca, alguma sensibilidade, católica, os católicos, também, têm muito peso, na comissão, mas, o que eu queria, só, dizer, é que, há a comissão, o sistema, se passa a implicatólicos, ali, a partir de 69, há o maior número, o único crescente, católicos, presos políticos, então, chegamos a 72, e, então, as prisões, a partir daquela altura, deixaram de ser, na grande maioria, dos casos, só com isso, pois, também, existem outras, outras, as forças políticas, também, ali, para ter, dos anos 70, mas, há muitos católicos, isso é determinante, eu acho, que é, a receitividade, que a comissão, tem no país, a dinâmica, que se cria, é enorme, e eles perdem o controle, eles, no fundo, criam uma comissão, uma comissão nacional, vamos tentar, ajudar os presos, arranjarmos a vivagem, acompanhar os presos, ser solidar, arranjarmos a vivência financeira, para apoiar os presos, organizarmos os presos, e, depois, a ideia, de apoiar, comissões, que possam criar, distritalmente, nasce uma comissão, a comissão nacional, de escolas, de escolas, e, os escolas, que nasceu aí, uma desboa, que é interessante, a gente também, nasce, no Porto, nasce, Braga, Coimbra, e, de 172, eles, não tinham, são, há uma carta, em que o mundo, que estão, assim, façam-lhe o melhor, vejam, quer dizer, porque depois, criam-se comissões, por todo o país, comissões, comissões, a comissão nacional, de escorro, de, das freguesias, ou da fábrica, e, alguns, é só para, receber os seus, distribuir a folha, de modificação, mas, mas, para intervir também, e, e, esta, este, alastrado, desta rede, pelo país, é, de facto, um processo, que, é um movimento, com, com atenção, com, com, este é, o conceito, de empowerment, é, aqui, é onde é mais líquido, é mais visível, para concluir, que estava muito demasiado, o, o, desta intervenção, é, só, talvez, três notas, é, que há aqui, questões que são, pronto, são todos, são coisas que, depois, teriam muitos desenvolvimentos, mas, para, 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 para fazer este efemeraio, é, dos, dos processos de politização, que decorrem, das ligações pessoais, das ligações de confiança, do, do, do contacto com a realidade social, com a, a vontade de vencer medos, e querer fazer alguma coisa, e, como a partir dos problemas concretos, isto, e, então, a partir de 69, a partir de 69, os movimentos sociais, têm uma pluralidade, e uma pluralidade, impressionante, impressionante, não, do concúristo, três históricos, o contributo determinante, dos movimentos sociais, para a relação, sobre a relação, do concúristo, porque, há em 74, a mobilização, dos militares, para, um objetivo, muito concreto, que era, o sentido, e que estavam, na altura, do mundo, estavam criando, as condições, para, naquela altura, derrubar o mundo, mas, sem a força, sem a vitalidade, sem, sem, esta, pujança, dos movimentos sociais, isto, a relação, não teria acontecido, como aconteceu, não teria, o movimento sindical, o América News, que é um histórico, da CGTP, e que valoriza muito, e também, muito, tratamento, com o comunicatório, nós, em 1964, há 2064, pelo país, temos, dezenas, de quadros, preparados, que são, os que vão fazer, vão estar, na linha da frente, pelo que vem, assim, não, o que vem, então, são, os sindicatos, que foram, tomados, por dentro, com os homens, bons, com gente, formada, com sindicatos, que têm, dados financeiros, e, como, os bancários, que foram, uma função, muito importante, em todo este processo, os principais sindicatos, um narco, imenso, de gerentes sindicatos, católicos e comunistas, fundamentalmente, e, ainda, a sindical, criada, e, sem isto, este é um outro, sem, sem a pujança, destes movimentos sociais, a revolução, não teria acontecido, como? Daquela forma? Não, seria, seria outra coisa, seria outra coisa, não, não, seria a revolução, nem seria aquela revolução, seguramente, seria isso, é isso. Um segundo, tópico é, a confluência, de vários, movimentos sociais, que, portanto, são vários rios, que confundem, para isso, o cegano, da ruptura que tinha que haver, da mudança que tinha que haver, e o peso, especificamente, especialmente, significativo, do movimento fiscal, do movimento a par, contra a guerra colonial, e do movimento de defesa dos preços políticos, e do papel que os católicos, desenvolvem, em cada um, destes muitos processos. E a última nota, que é, o que os católicos trazem, de novo, a estes processos, a esta luta. Os católicos trazem, nestes processos, algo que, se quer dizer, que é uma disponibilidade, para agir, no quadro da legalidade, porque, tinha, os bofens, paróquias, norte, assim, do país, salas para reunir, lugares para intervir, movimentos, no quadro da legalidade, para organizar, iniciativas, contra a guerra, para debater, gestão do colonialismo, era, encontrava, os pagos, enquanto, mesmo com, enfrentando dificuldades, muitas dificuldades, mas, no quadro da legalidade, deviam agir, enquanto, por exemplo, os populistas, procuravam espaços na legalidade, para intervenir, que era complicadíssimo, tinha uma base, de intervenção, na quantitividade, procurando sempre, o que no quadro da legalidade, podia ser o espaço de intervenção, e de agregação com outros, os católicos, não, trazem, tem esse elemento, e a disponibilidade, para intervenir, nesse livro. Partindo da legalidade, era uma certa clandestinidade, os católicos, que têm, essas duas componentes, os outros, só partiam, de uma certa, de uma legalidade, de clandestinidade, tentando lidar, com os fatos, que eram da legalidade, por exemplo, os sinacubos, as cooperativas, tudo o que pudesse, tudo o que pudesse, fornecer, um espaço de intervenção, há aqui, mas movimentos, muito interessante, de dinâmica interna, do que será, a dinâmica da oposição, e que, não deserparam, nem aceitaram, este é um outro, que é, isto é uma outra coisa, que é, esta possibilidade, bem desenvolvido, no quadro da legalidade, que é, com vários católicos, que têm, oportunidade de conversar, no âmbito, destas empreendidas, que é, o quadro, totalmente, dos desafios, ou, desertar, sair, emigrar, ou, ou os fatores, que o fizeram, conscientemente, mas, foi um número de, uma grande número, em almas, e contou, com esses processos, desses desertar, que, mais ou menos, foi um descenamento, por causa da guerra colonial, que foi discutido, contaram também, isso também, a importância, das redes, de ligação dos católicos, para que isso acontecesse, mas, há, a grande maneira, a grande maneira, não é só a questão, de, não querer, trair, a sua geração, é mais que isso, é, tem, alguém tem que ficar aqui, para quando for, preciso dar a volta, a luz, isso acontecer, alguém tem, e, esta ideia, de, no quadro, de legalidade, nós, temos que aqui ficar, para contribuir, para a viagem, eu acho que isso, tem muito peso, que é esta questão, de um agir, do quadro, de legalidade, não é uma certa, de legalidade, que, é um certo, reformismo, sim, que tem, essa é a confusão, do quadro, isso, é um certo, então,